Amor, hoje nós iremos provar uma coisa super interessante. É? E faz food? Não, mas algo super parecido. Rua da vinheta! Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, já vai deixando o seu like! Estão aparecendo o que aqui, baby? O que? O que? Nossas redes sociais! Sigam lá para não perder nada, nada dos nossos vídeos que vão sair da nossa vida aqui, que a gente mostra fotinhas interessantes e até mesmo da minha bunda. Mentira, gente. Graças a Deus. E hoje nós iremos provar duas novas Pringles. Que saíram recentemente e nós iremos comer essas gorduras. Exato, eu estou super animada. A primeira delas é Pringles de Hot Dog. Que maravilha, é salsiça. E a segunda é de Cheeseburger. Gordura! Se você ainda não viu esse quadro, é muito simples. Iremos provar as duas. No final, dará notas das duas. E o que achamos? Demorex? Está fechadinha para vocês verem que a gente nunca comeu mesmo. Estava aqui no aguardo de uma semana, já tinha comprado uma semana atrás. E vamos provar. Nossa, é muito forte o cheiro. O cheiro é estranho. Mas sem cheiro, a gente joga com... Cat Chove. É, em mostarda. Ok. Os dois vão provar juntos. Bom apetite, gente. A Abby, ela só pode comer uma porque tem um produtinho nas duas, porque ela é alérgica. Então, é o MSG, né? Então, a Abby só vai poder comer uma de cada. Eu não, posso comer mais. Simplesmente. Mostra para eles que está também fechado. Tira a tampita, né? Está totalmente fechadinho. Vamos lá. Nunca comemos esse sabor. Estranho? Oh, muito estranho. Não curti. É muito forte, mano. Cheiro de queijo. Não, cheiro de... É o queijo, cheeseburger. Cheiro de algodão. É o cheiro do queijão mesmo. Vamos provar. Pega a suia. Vamos provar junto. O cheiro está bem forte. Sim, pior do que o cheiro daquele. Uhum. Vou provar mais um minuto para ver se dá bom mesmo. Gordinha, o que você achou da hot dog? Eu não achei o sabor muito forte. E na verdade eu gostei. Não foi... Uau, incrível. Que combina incrível. Mas foi legal. Eu comeria de novo. Se eu pudesse. Eu achei regular também. O cheiro é bem forte. Mas o gosto lembra um pouquinho sim do hot dog com ketchup e mostarda. Uhum. Compraria de novo para comer? Não. De 0 a 5 pipoca você dá quanto? 3 pipocas. Eu dou 2,5. Tá bom? Bebe, o que tu achou da Pringles e Cheeseburger? O cheiro é muito forte. E o gosto, assim, não lembra o Cheeseburger, tá? Mas... Não sei, mano. Não sei explicar o gosto. Meio azedo. Uhum. Meio azedo para o chá. Não sei, mano. Eu achei muito estranho. E com certeza eu não compraria de novo para comer. Aí eu dou nota 1 de 0 a 5 pipocas. E você, mano? Eu concordo. Por um segundo, o sabor foi legal. E depois piorou. Não gostei. Deixou um gosto muito ruim na minha boca. Foi azedo, sim. E não me lembrou muito do sabor de Cheeseburger. Não. Na verdade, não lembrou nada. Não foi legal. Sério, cara. O gosto é muito azedo. E o cheiro foi horrível. De 0 a 5 pipocas, quanto você dá? Uma pipoca. Muita gente no último vídeo falou Pô, vocês não falaram onde vocês compraram. Vocês não falaram valores. E a gente quer saber. Então vamos lá. Pringles de Hot Dog. Foi comprada aonde? No Walgreens. Exato. E o valor foi 1,99 dólares. Ok? E a Pringles Hambúrguer. Foi comprada aonde, gordinha? No mercado Kroger. Qual que é o valor? Qual que é o valor? 1,25. Gostou horrível? Não. Não recebeu. Por quê? Deixou um gosto horrível. Deixou um gosto horrível. Não gostou horrível. Eu falei horrível. Ok. Horrible. Então é isso, galera. Esperamos do fundo do coração que vocês tenham gostado, né, gordinha? Uhum. Foi difícil encontrar coisas diferentes, então deixa aquele likezão. Né? Favorita? Compartilha com seus amigos que agora gostam de gorduras no Facebook, no Twitter e no Instagram, e no Snapchat, e no lá, lá, e tudo. Ah, é verdade, a gente tá gravando. Tamo junto. Miste errado. Com Pringles com gosto azedo. E água. Pra tirar o sabor. Exato. E tchau. E aí